Olá, gente, meu nome é de vereador e professor da Câmara. Vou apresentar, então, sou Daniela Tomazzo, professora da rede municipal, atualmente adotada da Secretaria de Meio Ambiente, assessora de educação ambiental. Vim falar um pouquinho sobre o Programa Permanente de Educação Ambiental, que foi uma solicitação da Códia Estão, através do governo, que foi desenvolver um programa permanente voltado à educação ambiental nas escolas do município. Eu, como professora da rede, atuante na educação ambiental, propus, então, em parceria ao meu coordenador e à Secretaria de Meio Ambiente, desenvolvemos um projeto que tem relação direta com as escolas, mas também com a comunidade. A proposta, então, através desse Programa Permanente de Educação Ambiental, visa favorecer esse entendimento de que a educação ambiental tem que estar presente, não só dentro da escola, mas também fora dela. E dentro desse Programa Permanente, nós temos alguns projetos que nós pretendemos desenvolver. Um dos projetos que já iniciou, foi lançado no dia do lançamento do Programa Permanente de Educação Ambiental, é a Gincana da Sustentabilidade, em que nós temos hoje 20 escolas inscritas, participantes desse projeto, que é integrante do programa. E dentro dessa Gincana da Sustentabilidade, nós temos algumas tarefas que vão, além de trabalharmos essa questão ambiental e de conscientização, vão trazer um impacto positivo para o município, e essa é a intenção desse projeto. Dentre as atividades propostas e tarefas da Gincana, nós temos tarefas de estimular a adoção dos canhos do caminho municipal, que é o que a Biala, que o município tem hoje. Nós temos também tarefas ligadas diretamente à voz seletiva, para estimular o número de famílias cadastradas na voz seletiva, para que a gente consiga também trabalhar nessa questão da conscientização quanto ao descarte correto do nosso lixo, que é o outro lugar que o município tem hoje. Nós temos também tarefas relacionadas ao descarte consciente de resíduos, que anteriormente o nosso município contava apenas com um dia no ano de descarte consciente, que era promovido em parceria com as pessoas. Hoje, através da tarefa da Gincana, nós vamos conseguir aviar para 20 locais de descarte consciente através das escolas, em 20 dias diferentes no ano. Nós também temos tarefas de implantar hortas em todas as escolas cadastradas escritas na Gincana. Então, aviando também essa ação, estendendo até as famílias, para que as crianças consigam, então, ser multiplicadores e para que a escola utilize essas hortas como instrumento de ação pedagógica, não somente por ter uma horta. Nós temos também outras tarefas, como implantar em cada escola um ponto de coleta de óleo de cozinha e pilhas, para que exista também esse entendimento de que há necessidade do descarte correto do óleo de cozinha, muitas vezes, por falta de conhecimento, é descartado ou no ralo da filha ou no solo, e ele é altamente polente, assim como as filhas. Nós temos também tarefas relacionadas ao descarte consciente, ao cadastramento das famílias nessa coletiva. E a intenção é nós aumentarmos bastante esse número de famílias cadastradas, que hoje o município conta com uma proposta de passar com o caminhão da coletiva em todos os bairros, só que pode ser utilizado se nós tivermos um aumento das famílias cadastradas, porque hoje o caminhão da coletiva passa em um bairro, em seguida se divide em outro bairro, e muitas vezes tem famílias que não foram atendidas e se nós conseguirmos aumentar o número de famílias cadastradas na coletiva, nós vamos conseguir ampliar essa passagem de caminhão da coletiva para que ele atenda bairros em separado, dias determinados em dois bairros, isso vai otimizar e isso vai gerar também uma economia nos recursos. Então, através do Programa Permanente de Dificação Ambiental, nós temos essa proposta de atingir positivamente vários aspectos dos nossos municípios, temos, esse é apenas um dos projetos que compõem esse projeto Permanente, temos também, além da Gincana, nós temos um projeto novo, que é a educação ambiental em cena, que visa levar até as escolas e comunidades, uma peça teatral, que tem o tema da nossa coletiva, necessidade de ficar consciente, e quanto maior o público que nós conseguimos atingir através desse programa Permanente, com certeza nós vamos conseguir reverter muito positivamente para o nosso município. E a intenção dele também é fazer com que a comunidade compreenda que é uma ação não somente da escola, mas é necessário ter visto por toda a comunidade, por cada um de nós, até para que a gente consiga minimizar um pouco os impactos que nós temos no município com relação às enchentes. Nós sabemos que não é de responsabilidade mínima e exclusiva do poder público a limpeza das nossas ruas, dos nossos bueiros, é uma necessidade de trabalho de todos, a consciência de todos, que na hora que alagar, a culpa não é do prefeito. A gente sabe que nós temos uma contribuição muito grande nisso, nós já estamos reclamados depois que a coisa foi feita. Então, visando a melhoria do nosso município, visando a conscientização das comunidades, dos alunos, das famílias, da comunidade e do entorno das escolas, que hoje o Programa Permanente de Educação Ambiental tem essas propostas, então, através de projetos, que estão direcionados a todos os públicos. Nós já temos também agora a nossa Semana do Meio Ambiente programada, com várias ações, para atingir vários públicos, várias comunidades. E a intenção é essa, é ampliar cada vez mais a ideia de que a Educação Ambiental faz parte de um todo e que cada um é responsável. E eu vou finalizar aqui, falando que é o lema da Educação Ambiental hoje, do nosso programa, que é Educação, o ambiente é tudo, desculpa, Educação é o meio. Então, a Educação é que é o meio da gente conseguir elevar a conscientização a todos para melhorar a ambiência do nosso município. É isso, muito obrigada a todos.